E eu chamei ele aqui nesse vídeo, nós estamos aqui no Narração do Apolo Tá vendo ele esmurrando na porta, latindo, chorando, beleza Eu já havia gravado, deixa eu levantar aqui rapidinho Eu já havia gravado dois vídeos ensinando como fazer ele parar com isso Mas eu vi que ele teve esse daqui de melhora com esses dois vídeos A gente ficou repetindo o exercício que eu havia passado Passou-se uma semana e ele não apresentou uma melhora tão significativa Então eu estou indo para um outro método Por isso essas aulas que eu já gravei, a não ser que vocês peçam aqui nos comentários Mas essas aulas não vão vir aqui para o curso gratuito porque O método não funciona? Funciona Mas é um método Existem várias possibilidades para lidar com o cachorro Então se o cachorro fica latindo, na hora de comer ele fica ansioso Assim, latindo e volo A gente vai para um método que agora vai funcionar com ele Funciona assim, eu tento mais fácil Não está indo, eu vou para um mais exigente Não é difícil para o cão exigente Aí vou aumentando cada vez mais o nível de exigência A gente está indo agora para um método para reduzir a ansiedade Que é um dos mais exigentes que tem Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre alguns Que você pode aplicar com o seu Não vai dar para falar sobre todos, nem explicar todos Mas eu vou mostrar e explicar esse E vou comentar de alguns outros Primeiro, qual que é esse? A partir do momento que eu pego a ração Olha o saco aqui A partir do momento que eu peguei a ração dele Olha o som Fez esse daqui e ele já está chorando É porque antes eu peguei a do Horus Por isso que ele começou a chorar primeiro Mas eu fiz isso daqui Tem ração na tela Eu fiz isso daqui e já está chorando O que eu vou começar a fazer? Se for com um cão só Você vai fazer isso Se for com os dois Independente do outro fizer isso ou não É a mesma coisa Aqui eu estou com a ração dele Beleza E estou com a ração do Horus Esse método consiste em Eu só vou sair com a sua refeição Se você tiver de boca fechada para me receber E não é só na hora que eu estiver saindo É antes também Vocês já ouviram ele latindo e chorando? Eu estou com os dois potes aqui Eu vou sair com a refeição dele? Não Mas eu deixo ele saber que eu já peguei Porque eu quero começar a ensinar alguma coisa Que é muito fácil para ele Só é mais exigente Esse daqui não é o topo da exigência Mas já está bem mais acima do nível de exigência com o cão Exigência no seguinte sentido Comece a ficar atento Porque toda vez que eu barulhar a ração e você chorar Eu saio com a ração do outro Ou saio sem nada Mas a sua ração não vai vir A sua ração só vai vir quando você estiver em silêncio Quando o cachorro começa a aprender isso? Quando ele fica em silêncio E o cachorro sempre estranha Pera lá A ração vinha Opa despertador Mas agora Esse daqui é intervalo de almoço De serviço Eu não tenho nem muito tempo para fazer esse vídeo Mas vamos lá Pera lá Eu estava latindo e estava vindo ração Demorava um pouco mais Agora não aparece mais ração A ração só está aparecendo quando fica em silêncio Agora como já foi 3 minutos de vídeo Que ele já está a boa parte sem chorar Eu posso aparecer com a ração dele lá Posso não Eu vou Por que? Já passou um bom tempo Que ele está em silêncio Se aguentando Então eu vou fazer o seguinte Comece a me direcionar Vou começar a abrir aqui Ele está ali Se ele chorar Eu vou sair com a ração do Horus Para treinar o Horus Mas ele eu não vou treinar Se der bocejo Fora Poxa O senhor sabe que não pode entrar aqui Vou sair com a ração dos dois Ele já não chorou tanto Pode ver Eu fiz esse daqui quando? Eu fiz esse daqui ontem Mexa a portinha Eu fiz esse Ó Chorou Chorou Só sair com a ração Mas não vai comer Ah ele vai ficar sem comer Vai E quando é que a gente vai fazer esse exercício aqui de novo? Quando der Mais ou menos uma meia hora depois Eu volto Não é 15 minutos não Porque o cachorro às vezes não se ligou Ele ainda está muito ansioso Mas quando der Conversa com o salcão Quando der Uma meia hora depois Eu volto Você volta para o ambiente Barulha a ração lá dentro Mexe no saco mesmo Finge que você está pegando a ração de novo Chorou Não vai acontecer nada Ficou em silêncio Você vem de boa Sem pressa nenhuma Abre a porta devagar E sai Ele chorou aqui fora Nada de ração também Já perdeu Só daqui meia hora Você vai fazer isso 3 vezes 30 minutos 3 vezes Fiz agora Daqui 30 minutos Eu faço de novo Daqui 30 minutos Eu faço de novo Daqui 30 minutos Eu faço de novo Ele só vai comer quando? Quando eu pegar a ração Sair aqui fora Ele permanecer em silêncio E o alvo só conversa Quando ele permanecer em silêncio Nesse percurso todo Até o momento De eu começar a propor O treino para ele Me dirigindo até ele Falando com ele Aí sim Que eu vou começar A dar ração Isso Conversa E para que eu convencê-lo? Uma conversinha Com muito selo Celoso que o salcão Recapitulando Quando é que o salcão Vai comer então? Na primeira vez Na primeira volta Segunda volta Ou terceira volta Quando você Mexer no saco Pegar a ração Sai até lá de fora Ele permanecer Em silêncio Só te observando Aí quando eu quiser Eu olho para ele Posso começar a interagir Isso Que macio Isso Aí eu começo As marcações Começo a dar ração para ele Agora ele está quieto Ele poderia comer? Poderia Mas ele chorou já Então você está vendo Por isso que eu chamo de Exigente De um método mais rígido Porque esse daqui É mais infalível Você está vendo Esse daqui A gente treinou Antes de ontem Ontem E hoje é o terceiro dia Já está assim Você vê que ele chora muito Para sair Mas quando eu saio aqui Ele quase não chora Os outros vídeos Que eu tenho gravado Uma semana Mais de uma semana atrás Quando eu estava utilizando Outro método Aqui fora Ele permanecia chorando Bastante Então agora Começa a ser mais exigente Ou seja Não estou dificultando Para o cão Ou estou Dificultando a vida dele Mas é um exercício Muito fácil Muito simples De ele compreender Mas perdeu Você tem que Não é ser sangue frio Ai Conversa Bacinho Para ninguém ouvir O selinho Me tocou Não é um exercício Difícil do cachorro Compreender É um exercício Muito simples Só que ele vai perder A ração E não é ser sangue frio É pensar nas consequências Se eu ficar utilizando Um método que é bom Mas não é tão bom Quanto esse outro Será que eu tenho Tanto tempo assim Será que eu estou disposto A ficar uma semana Um mês Para o cachorro Começar a ter resultado Que ele pode ter antes Então depende também Do seu coraçãozinho Você vai aguentar Deixar o cachorro Sem comer ou não Eu aguento Porque antes Eu do que eles Se ele está Infernizando a vida Aqui Chorando Latindo o tempo todo Ah ficou em silêncio Não importa O exercício Não é ficar em silêncio Quando eu estou fora O exercício É ficar em silêncio Até eu chegar fora E vai dar tapa Agora é filho de uma égua Fora Hum Maciu Então perceba a diferença Vamos começar com esse treino Na verdade Já começamos Com esse treino Já comecei a mostrar Para você Um resultado intermediário Para eu não começar zerado Já comecei mostrando Um certo resultado E daqui uns dias Conforme eu for repetindo Esse sim Vai dar mais resultado Mas em meu caso Por exemplo Que agora já é Já é hora de eu Ir para o serviço Eu não vou ter meia hora Para voltar Daqui Daqui a pouco No meu tempo Aqui eu ainda vou ter Meia hora para voltar Mas vai ser uma volta só Depois só na janta Ah eu posso reduzir Para 15 minutos Não recomendo O cachorro ainda pode estar ansioso Ah ele vai comer de novo Só na janta assim Ah mas não vai ser ruim Para ele Isso quem decide é ele Se chorar Faz a ração não vir E quando eu não choro A ração vem Quem tem que entender Isso é ele Eu espero que você Tenha entendido Qualquer dúvida Aqui nos comentários E que você tenha um dia 100% piniqueira Igual essa caipora aqui E aí Tchau Tchau